Voz do Brasil Olá, boa noite. Hoje na Voz do Brasil você vai ouvir, ampliado de 5 para 6 anos, o prazo para crédito consignado de aposentados e pensionistas do INSS. Óleo diesel mais barato para pescadores. Terminam amanhã as inscrições para conseguir ter acesso aos descontos no preço do combustível. E ainda, começa no dia 1º de outubro o prazo para as secretarias de segurança de seis estados e do Distrito Federal solicitarem mais delegacias de atendimento à mulher. Estas e outras notícias daqui a pouco às 7 da noite na Voz do Brasil, em todas as emissoras de rádio do país. Até lá!